Olá, amigos! Hoje vamos falar do crime de organização criminosa. Vamos falar dessa tipificação que é de suma importância, organizações criminosas que vêm aumentando, e se está aumentando, o direito tem que intervir. Então, as instituições públicas precisam criar meios de combate ao crime organizado. É uma coisa mais do que natural. Porém, existe também a figura do defensor, a figura do advogado no meio de tudo isso. Tudo tem que ser feito com o devido processo legal, com as garantias constitucionais. E hoje nós vamos falar sobre a organização criminosa, sobre a sua estrutura, sobre o que acontece na prática também. Vamos falar sobre tudo isso. No final, a gente faz umas 10 questões sobre organizações criminosas. Mas a intenção aqui é fazer um estudo bem aprofundado sobre isso. Vamos lá. Contexto e história. Em um primeiro momento, existe a Lei 9.034, que nessa lei já instituía a interceptação telefônica e a colaboração premiada para combater o crime organizado. Certo? Então, você tem essa lei aqui como um contexto histórico. Lá em 1995, que interceptação telefônica e a colaboração premiada são meios de obtenção de prova. Certo? Essa norma dispôs sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Entretanto, não definiu o que viria a ser organização criminosa. Ou seja, essa lei falava ali sobre combater o crime organizado, etc. Mas não definiu o que seria organização criminosa. Então, aí, muitas vezes ficava uma coisa muito vaga, né? Porque aí fulano diz uma coisa, aí ciclano diz outra, né? Aí um doutrinador vem e fala, aí o outro vem e fala. Ou seja, você precisa da lei dizendo o que é aquilo para ter algo certo, certo? Mas a gente não tinha, a gente não tinha. Aí vem, em segundo momento, a lei 12.694, que contribuiu para a atualização do CPP e para a criação de instrumentos legais mais eficazes no combate às organizações criminosas. Seu artigo 2º passou a conceituar as organizações criminosas no seguinte sentido. Então, a organização criminosa teve o seguinte sentido em determinado momento. Isso aqui em 2012, tá, galera? Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera a organização primeira associação de três ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente em vantagem de qualquer natureza mediante a prática de química cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional. Veja, nesse momento aqui era a associação de três ou mais pessoas. Todavia, essa lei não tinha uma tipificação específica para atos realizados pela organização criminosa, o que fez surgir um novo conceito com a Lei 12.850 de 2013. Então, é essa lei aqui, a 12.850 de 2013, que a gente vai realmente estudar. A gente só fez uma apanhada do contexto histórico, mas é a Lei 12.850 que a gente vai estudar. É ela que define, ela que estrutura, ela que dá todas as características para as organizações criminosas. Ela é a atual lei de organizações criminosas. Vamos lá. Considera-se organização criminosa associação de quatro ou mais pessoas. Então, esse aqui é o conceito, cara. É o conceito de organização criminosa. Associação de quatro ou mais pessoas. Estruturalmente ordenada. A estrutura tem que ser ordenada. Caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Então, não precisa ser uma coisa formal. E tem que ter o objetivo de obter diretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos. Ou seja, não é a pena de quatro anos. Ou seja, é superior a quatro anos. Então, o cara pode ter tudo aqui, uma organização com dez pessoas, mas se estão praticando um crime de furto, onde a pena é de um a quatro anos, você não tem a organização criminosa. Certo? Bom, claro que vai depender do curso do furto. A gente está botando em tese aqui um furto simples. Mas se as infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, aí você não olha nem para a pena. Se tiver caráter transnacional, pode ser uma pena de seis meses. Já dá para colocar aqui como organização criminosa. Aí vem aqui, artigo segundo, promover, constituir, financiar, ou integrar pessoalmente, ou interposta, pessoa, organização criminosa, reclusão de três a oito anos e multa, sem prejuízo das penas correspondente às demais infrações penais praticadas. Definição. É aquilo que a gente já conversou. No contexto histórico do que seria uma organização criminosa, é notório que o fato de, ao longo do tempo, ter diversos sentidos. No entanto, o que prevalece é o que eu falei, é a da lei 12.850, que é vigente. Ou seja, organização criminosa não é uma simples reunião de pessoas que resolveram praticar alguns crimes e, tampouco, assente e voluntária a reunião de algumas pessoas para a prática de devido ao crime, cuja previsão consta de nossos códigos penais, não passando do conhecido concurso eventual de pessoas. É misto essa telhenta, que para configurar o crime de organização criminosa, são necessárias pelo menos quatro pessoas e a habilitação de vantagem de qualquer natureza, deve-se dar mediante a prática de infrações penais com a pena superior a quatro anos ou de caráter transnacional. Ou seja, se tiver três pessoas praticando crimes com penas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional, você não vai configurar o mal-crime, que é a organização criminosa. Tem que ter quatro pessoas, quatro ou mais pessoas. Isso aí é uma coisa certa. E aí tem um pacote anticrime que fez muitas alterações até mesmo na lei de organização criminosa, mas aqui eu cito uma que é muito importante, tá, galera? A lei 13.900 igual a dois anos conhecida como pacote anticrime trouxe uma série de alterações de diversas áreas do direito penal, incluindo a inclusão do artigo 1A na lei 12.600 de 2012, que prevê um impulso ao tribunal para a criação de varas colegiadas para o julgamento de crimes que envolverem organizações criminosas. O que acontece? Em vários lugares, vários estados estão ocorrendo as varas de delitos de organizações criminosas, varas especializadas, varas de delitos de organizações criminosas. e eu mesmo atuo, né, como advogado, né, nessas varas e geralmente nessas varas são, me lembro agora a última, eu fiz um embargo de terceiro em relação a contas de uma das pessoas que estão no processo, né, e quem me respondeu, né, nessa minha peça foi assinada por sete promotores de justiça. Sete, sete. Sete. Ou seja, são sete promotores de justiça alocados na vara de delitos de organizações criminosas. Isso lá no Ceará, tá? Lá no Ceará. Então, assim, é para você ver como levam a sério, né, essa questão da organização criminosa, né? As instituições públicas, elas levam muito a sério, elas alocam recursos, tá? Isso é uma realidade, tá? É uma realidade. Panoramas processuais da lei de organização criminosa. Ou seja, primeiro, é importante a gente diferenciar fontes de prova e meios de prova e meios de obtenção de prova. Vamos lá. A prova possui a função de convencimento do magistrado através de elementos de reconstrução do fato criminoso que criam condições para a atividade recognitiva do juiz acerca de um fato passado. As fontes de prova são todas as pessoas oposas das quais se pode alcançar a prova. Elas derivam do fato delituoso e sua existência independe da existência de processos, pois são pregressos aí, né? As fontes de prova são pregressos ao próprio processo, né? Enquanto a prova está ali funcionando para convencer o magistrado, né? E vai fazer toda aquela atividade recognitiva de algo passado, né? Para o convencimento do magistrado. Os meios de prova são os instrumentos, os instrumentos através das quais as fontes de prova são introduzidas no processo. Nesse sentido, trata de uma atividade endoprocessual que se desenvolve diante do magistrado com a participação dialética das partes e deve ser estabelecida com fiel observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. A toda alegação fática ou apresentação de prova feita no processo por uma das partes tem o adversário o direito de se manifestar, havendo um perfeito equilíbrio na relação estabelecida entre a detenção punitiva do Estado e o direito à liberdade e à manutenção do Estado de inocência do acusar. Então, o que acontece, cara? Não adianta. Você tem que ter a lei de organização criminosa, você tem que combater, porém, todavia, entretanto, você tem que garantir ampla defesa ou contraditório, né? Enfim. E aí, vamos aqui para um tema muito importante dentro da OCRIN, da Lei de Organização Criminosa, que é a colaboração premiada, que ficou muito famosa, falava jato, enfim. Então, vamos lá. O que seria isso? Colaboração premiada é uma técnica de investigação especial no meio da qual o coautor ou partícipe de infração penal, além de confessar o seu envelhamento na empreitada delituosa, proporciona aos órgãos responsáveis pela persecução informações objetivamente capazes para a concepção de um dos objetivos previstos em lei, recebendo em compensação determinado prêmio legal. Então, aqui é uma troca, né? O Estado, ele precisa de informações para resolver um crime, né? um suposto crime, uma materialidade para achar algum outro autor, né? Ou fazer uma prova de algum autor, um suposto autor daquela prática delituosa e ele vai usar essa técnica de investigação especial, que é a colaboração premiada e vai ter que dar um prêmio legal para aquela pessoa, para aquele indivíduo que fez essa, realizou essa colaboração, certo? é muito criticada, Muita gente, às vezes, até fora do mundo jurídico, acho que isso enfim, né? É dar prêmio para o criminoso, não que não seja, né? É beneficiar o criminoso, né? Não que não seja, ele vai ter um benefício, mas por um bem maior, né? por um bem maior, que pode ser você conseguir achar outros criminosos, conseguir tipificar mais crimes, você conseguir salvar uma vítima, certo? É o pelo bem maior, digamos assim, né? Então, a colaboração premiada é basicamente para isso, para um determinado bem maior, né? Vamos lá. A colaboração premiada é um acordo realizado entre o acusador e a defesa. Então, aqui é Ministério Público ou Advogado e Defensor Público, visando ao esvaziamento da resistência do réu e a sua conformidade com a acusação, com o objetivo de facilitar a persecução penal e troca de benefícios ao colaborador, reduzindo as consequências sancionatórias à sua conduta deletiva. No caso de organização criminosa, a colaboração premiada é importante mecanismo para desarticular a estrutura da organização, identificar seus integrantes e obter informações sobre suas atividades ilícitas. A partir de informações obtidas por meio da colaboração premiada, as autoridades podem prosseguir nas investigações e alcançar outros indivíduos em alguma infração penal, além de identificar o patrimônio de perigo ilícitamente pelos criminosos. Então, às vezes, o processo criminal está ali parado, o crime está parado, não tem mais para onde ir, só que você prendeu um cara ali, você achou um cara que está ali no meio dessa empreitada criminosa e talvez com aquelas informações que ele vai te dar, o processo vai prosseguir, a investigação vai prosseguir. Então, essa seria a importância da colaboração premiada, certo? Porém, tem uma ressalva aqui, esse artigo fui eu mesmo que fiz, porém, acerca de patrimônio adquirido de forma ilícita, é misto a saletar que nem todo patrimônio adquirido por um acusado é ilícito e a justiça deve ter cuidado ao sequestrar bens ou tomar qualquer outro tipo de medida que restringe o acesso de um acusado aos seus bens. Por que que eu coloquei isso aqui? E, por exemplo, eu estou com um caso agora, nesse exato momento, que eu fiz um embargo de terceiro, acho que eu até mencionei já anteriormente, onde uma das pessoas do processo teve, uma das partes teve o seu sequestro de bens, o seu sequestro de ativos financeiros. Por fundadas razões de que ali teriam dinheiro do tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas. Porém, simplesmente pegou o CPF da pessoa e, bum, bloqueou todas as contas dela. Ou seja, ela tinha ali, sei lá, cinco contas em banco, as cinco contas foram bloqueadas. mesmo supondo que essa pessoa digo, esta pessoa que eu estou citando, mesmo que ela tivesse algum envolvimento com o tráfico e entrou dinheiro do tráfico em uma das contas dela, não quer dizer que todo o patrimônio dela, tudo que ela tem nas contas dela, até nas outras contas, sejam de natureza ilícita. O Ministério Público, o órgão acusador, ele tem que identificar, olha, essa conta aqui tem dinheiro do tráfico. Aqui, a prova é essa aqui, olha aqui, entendeu? Ele que pegue o extrato e indique. É o órgão acusador, ele tem que usar e provar, não é a defesa. Não é a defesa. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, sobre esses abusos de autoridade que podem acontecer e que acontecem no ambiente da OCRIN, da organização criminosa, certo? Também temos o Instituto da Ação Controlada, conhecida como flagrante postergado, que corresponde no retardamento de intervenção policial ou administrativa relativa a ação praticada por organização criminosa. É misto salientar que na lei de organização criminosa, a ação controlada não depende de autorização judicial, todavia necessário comunicar ao juiz competente. Aí vem aqui, uma informação do STJ, da sexta turma, dizendo, independe de autorização bastando sua comunicação prévia autorização judicial. Então, só fazer a comunicação prévia. Trata-se do retardamento legal da intervenção policial ou administrativa, basicamente, a realização de prisão flagrante, mesmo estando autoridade policial diante da concretização de crime praticado por OCRIN, sob o fundamento de se aguardar o momento oportuno para tanto, colhendo-se mais provas e informações. Assim, quando futuramente a prisão se efetivar, será possível ativar o maior número de envolvidos, especialmente se viável à liderança do crime organizado. O magistrado pode determinar um prazo máximo de duração da ação controlada, fim da qual a autoridade policial é obrigada a representar pela prorrogação da medida. Além disso, até a conclusão da diligência, o acesso aos autos é restrito ao juiz, ministério público e ao delegado de polícia. Então, essa é a ação controlada. Ela tem um objetivo aqui muito claro, você retarda, você posterga e com uma teleologia, com um objetivo de você ter mais provas, de você conseguir atingir mais pessoas, mais envolvidos ali no crime. então, é um instrumento dentro da organização criminosa de suma importância. Outra coisa também, que é muito importante, é a infiltração de agentes, que também é uma técnica especial por meio da qual um agente de polícia é inserido dissimuladamente em uma organização criminosa, passando a se comportar como um dos seus membros, escondendo a sua identidade com o objetivo de identificar fontes de provas e proteção de informações capazes de permitir a desarticulação das organizações criminosas. Cara, isso aqui, para quem gosta de filme de máfia, já deve ter visto muito isso, o cara vai, entra no mundo ali da máfia, tenta desarticular ali a quadrilha, pegar informações, né, nesse sentido, né, aí vira amigo dos caras, então, isso aqui é muito interessante, né, é quase Hollywood isso aqui, né, vamos lá, é importante destacar que para a doutrina majoritária, a infiltração de agentes é cabível unicamente na fase de investigação, pois estabelece que os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, então, não vai ter infiltração de agente, quando tiver lá no, na fase do processo penal, mas sim na investigação, na fase inquisitorial, né, enfim, a infiltração de agentes é um instrumento cisluso e nem mesmo a defesa técnica possui excesso a essas informações, assim, não seria compatível com o processo democrático, onde existe contraditório e ampla defesa, a realização de infiltração de agente depois da fase investigatória. Então, vamos lá, vocês têm que entender que a lei de organizações criminosas é toda sigilosa, eu como advogado criminalista, quando eu, muitas vezes, até para eu entrar dentro de um processo em várias delitos de organizações criminosas, é até difícil, o juiz desenrola, o juiz desenrola para te aceitar, entendeu, você fala a petição de habilitação nos autos, você coloca lá a procuração do réu, e eles te enrolam para te dar um despacho, é nesse nível, tá, é muito sigiloso, é muito difícil você trabalhar com o crime, né, mas por que esse sigilo, né, que tá explicando, primeiro porque sua natureza é essencialmente investigatória, segundo porque ela é expressamente uma prova subsidiária às demais e não complementar, nesse ponto soa discrepante o MP oferecer a denúncia com base em elementos escolhidos de unicélite policial suficiente para ação penal, já que a inicial foi oferecida durante o processo entender necessário a infiltração de agente por ser a única forma de comprovar a infração penal, acerca do acesso a registros de dados cadastrais de documentos e informações a lei precitua a possibilidade de sem autorização judicial prévia o MP e o delegado a terem acesso a dados cadastrais de pessoas investigadas veja, sem autorização judicial prévia o delegado de polícia e o MP terão acesso independente de autorização judicial apenas aos dados cadastrais do investigado que informe exclusivamente qualificação pessoal filiação e endereços mantidos pela justiça eleitoral empresas telefônicas instituições financeiras provedores de internet e administradores de cartão de crédito galera isso aqui é a letra de lei tá artigo 16 as empresas de transporte possibilitarão pelo prazo de 5 anos acesso direto e permanente do juiz do MP ou do delegado de polícia aos bancos de dados reservas e registros de viagens artigo 17 concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos a disposição das autoridades mencionadas no artigo 15 MP e delegado registro de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das delegações telefônicas internacionais interurbanas e locais essas coisas aqui pra quem vai fazer prova concessionária de telefone fixa ou móvel mantido pelo prazo de 5 anos quanto é o prazo? 5 anos então é notável destacar que a norma permite o acesso exclusivo a qualificação pessoal filiação e endereço a lei não permite a utilização exclusiva para ter acesso a informação sobre informações bancárias e telefone é importante destacar que levar em consideração que a proteção constitucional da intimidade e privacidade contida no artigo 5 inciso 10 da CF são invioláveis a intimidade a vida privada a honra a imagem das pessoas assegurando o direito a indenização pelo dano material moral devolvente da sua violação já há algum tempo a doutrina vem considerando o direito a intimidade como aquele que busca defender as pessoas dos olhares alheios e da interferência na sua esfera íntima por meio de espionagem e divulgação de fatos objetivos elitistamente fundamento de tal garantia estaria pautado no direito de fazer e de não fazer esse instrumento constitucional é visto que são dados de conhecimento público dados cadastrais pelas próprias empresas entre si são dados não acobertados pelo sigilo da intimidade e diversidade enfim tem uma conclusão aqui no artigo a gente aqui revisou a literatura da Ucrime a estrutura enfim tem que ter pelo menos quatro pessoas obedeção de vantagem de qualquer natureza onde a pena máxima seja superior a quatro anos ou seja transnacional o pacote anticrime veio com os tribunais para a criação de várias coligiadas para o julgamento de crimes que envolvam organizações criminosas que eu falei são várias de delitos de organizações criminosas nessas várias já falei que fica alocado ali vários promotores de justiça enfim esse artigo aqui que eu estou fazendo o vídeo ele tem o objetivo de contribuir para o entendimento do fenômeno do crime organizado e como as normas brasileiras lidam com isso enfim muito do que eu escrevi ali está pautado nessa referência aqui bibliográfica enfim agora vamos para as questões eu prometi fazer dez questões sobre organização criminosa vou botar aqui eu gosto muito do site do gram não vi as questões vou fazer junto com vocês vezes a forma que caem as questões não é nem o que a gente estudou mas vamos lá tentar fazer vamos lá a lei 12.850 de 2013 trata das organizações criminosas entre os dispositivos legais nela previsto encontra-se o artigo 4º que trata da colaboração premiada a gente falou sobre isso dentre os benefícios penais que podem ser oferecidos ao acusado sobrevisto o perdão judicial a redução da pena até dois terços ou a substituição por pena restritiva de direitos para tanto são apresentadas exigências objetivando que a colaboração seja efetiva dentre as exigências legais não está prevista a identificação de mais culturas e partícipes da organização criminal e das infrações penais praticadas sim está incluída a recuperação parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa está previsto a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa está previsto isso aqui são os objetivos da colaboração criminal você identificar os outros autores você recuperar produtos dessa infração você entender a estrutura hierárquica você imagina não sei se você assistiu Família Soprano pô tem aqueles papelzinhos lá que a polícia faz para saber quem é o capo aí está o Soprano em cima está o tio dele em cima aí vem a outra galera é basicamente isso aqui cara é a revelação da estrutura hierárquica isso aqui é muito importante para a questão da UCRIM você está entendendo enfim porque na UCRIM você imagina imagina não é uma é uma organização criminosa você tem que individualizar quem é quem naquela organização criminosa qual a função de cada um você tem que identificar não é só você chegar e falar assim aqueles 10 caras que estão ali genericamente são criminosos mas o que eles estão fazendo ali cada um tem uma função cadê a divisão de tarefa você tem que identificar certo aí vem aqui letra D a localização de eventual vítima ainda que sua integridade física não tenha sido preservada isso aqui está errado tem a localização de eventual vítima mas não existe negócio de a vítima está ferrada está fodida enfim aí você não vai dar o benefício para ele é D que está errada não tem isso aqui de integridade física não preservada pergunta fácil K é agente policial e participa de investigação complexa com a medida de findar com atividade ilícita desenvolvida por inúmeras pessoas distribuídas em vários estados da federação e em outros países por força de informações escolhidas constata que os comandantes do esquema criminoso irão se reunir para partilhar o lucro mensal da empreitada diante disso solicita autorização da chefia para retardar a intervenção policial nos termos da lei 12.850 de 2013 esse etado desde que mantida a organização criminosa sobre observação e acompanhamento para que a medida legal se concreta em um momento mais eficaz a formação de provas e a obtenção de informações configura a demissão ação controlada planejada cooperada prevista isso aqui é dada controlada isso aqui é a própria definição da ação controlada o agente está esperando um momento mais oportuno para acolher melhor as provas então isso aqui está do dentro do processo legal tudo certinho de acordo com os termos da lei 12.850 de 2013 considera-se a organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de suas penas cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos assinar alternativa que preenche corretamente as latinas do trecho assim quer dizer eu já respondi né quatro quatro tem que ser quatro ou mais penas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional isso aqui está a questão dada doação isso aqui é para promotor de justiça substituta de 2022 isso aqui é brabo vamos lá sobre organizações criminosas 12.850 de 2013 assinale alternativa ela que é incorreta tá considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada que era exerda pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantar de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional isso aqui está correto o juiz não poderá receber denúncia ou queixa crime com fundamento apenas nas declarações do colaborador exatamente você para isso aí para qualquer processo você tem que ter um acervo um acervo probatório para você ter uma denúncia uma queixa crime você não pode ter isso só com um disse me disse seria uma coisa muito incrusticional o juiz poder receber denúncia só com a fala de um integrante dessa suposta o crime medida que as cautelares não poderão ser decretadas com fundamentos apenas nas declarações do colaborador é a mesma coisa eu chego e falo de fulano fico falando de fulano falo mal de fulano falo que fulano está fazendo isso está fazendo aquilo aí vai dar uma medida cautelar só pelo que eu disse pode ter uma base no que eu disse mas tem que haver igual o que eu disse certo então isso aqui está correto isso aqui está correto é isso aqui é bom senso é bom senso é a condenação com o trânsito julgado a carreter ao funcionário público perda do cargo função emprego mandato ele tive interdição de função ao cargo de oito anos substituinte ao cumprimento da pena não é oito anos o acordo de colaboração premiado os depoimentos do colaborador serão mantidos incididos até recebimento da denúncia ou da queixa crime excepcionalmente o magistrado poderá decidir por sua publicidade desde que fundamentada e após o tipo do MP não não tem essa de não olha só galera aqui é oito anos sim acho que eu estou vendo a questão agora e aqui está corretíssimo são oito anos são oito anos eu confundi com outra lei que é cinco deu um bug aqui mas aqui é oito anos sim letra e a letra e que é errada porque não tem essa de excepcionalmente magistrado decidir por publicidade fundamentada não tem essa é sigiloso mesmo como falei a parada é sigiloso e acertamos vamos lá em observação princípios da inocência da defesa não configura crime a conduta do colaborador de fazer imputações falsas a terceiros inocentes ou prestar informações inverídicas sobre o cara é errado isso aqui é tem tipificação a gente não pode alegar algo falso entendeu prestar informação inverídica tem aqui na organização criminosa um crime próprio para isso isso aqui está errado número seis estamos terminando vamos fazer dez vamos lá José de forma livre e consciente promoveu e financiou por um interposto da pessoa organização criminosa e por isso praticou o crime previsto na lei de 12.850 de 2013 estaria inicialmente em curso na pena de acusão de três a oito anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes de demais infrações penal praticadas ocorre que no curso das investigações estou comprovado que o crime foi praticado em concurso de funcionário público valendo ser a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal diante dessas circunstâncias o crime praticado será aquele princípio na lei de abuso de autoridade nada a ver o crime praticado será aquele previsto no capítulo de crimes contra a diminuição pública não a pena será aumentada de um sexto será efeito da perda do público do agente envolvido em interdição para o exílio de função ou cargo público de cinco anos sobre o exílio de acusão ou comemão da pena a pena será aquela prevista na forma qualificada do crime consistente em reclusão de seis a doze anos e multa será efeito da condenação a pena a perda da função pública do agente envolvido em interdição para o exílio de fusão ao cargo de um prazo de cinco anos cinco anos aqui cinco anos aqui a pena será aumentada de um sexto a dois terços e se houver indício de função pública integra organização criminosa poderá o exílio determinar seu afastamento cautelado cargo emprego função sem prejuízo da emanação quando a medida se fizer necessária investigação ou instrução processual essa aqui é a correta por que aqui nessa questão está dizendo que essa crime depende para ela funcionar dependia do funcionário público então a pena será aumentada de um sexto a dois terços aí pelo bem das investigações se tiver os indícios que esse funcionário público realmente integra o juiz poderá determinar seu afastamento cautelado cargo sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária investigação ou instrução processual essa aqui é uma pergunta um pouco mais difícil tá acho que é bem difícil mas enfim depois vocês vão conta se conseguiram fazer né é as questões quantas vocês acertaram aí das 10 vamos lá as tratativas sobre colaboração pré-érea devem ser necessariamente realizadas na presença de advogado construído por defensor público sim você não pode ali fazer tenta tratativa de colaboração premiada se o se o réu não tiver ali né acusado um advogado um advogado um advogado um advogado um advogado assim absurdo né seria uma espécie de abuso de autoridade né tipo vem aqui vamos fazer uma colaboração premiada e o cara não tem um defensor pra explicar as coisas pra ele pra pô sem condições né cara você precisa você precisa aqui de alguém que tenha técnica jurídica certo alguém que estudou pra isso então necessariamente tem que ter advogado ou um defensor público essa acho que tá fácil vamos lá vamos lá a respeito das organizações criminosas e infrações penais correlatas e na alipção correta com base na jurisprudência dos tribunais de superposição a colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro pela lei 12.812 constitui uma moralidade de justiça penal negociada em oposição à justiça penal conflitiva não tá galera não chega a ser considerada uma justiça penal negociada tá não é isso aqui está errado pode confundir alguns mas não é nos deprimentos que prestar o colaborador deve renunciar na presença do defensor ao direito ao silêncio mas não estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade não isso aqui é uma regra isso aqui tá errado é saber porque o sujeito ele está compromissado a dizer a verdade porque na colaboração criminada ele tem que dizer a verdade porque o objetivo é você ter algumas finalidades pra desarticular aquela organização criminosa pra ter novas provas pra ter enfim novas autorias enfim outras coisas se o cara não prestar o compromisso de dizer a verdade o instituto não serve pra nada essa técnica especial de investigação não vai servir pra nada é privativa do MP a legislação para oferecer e negociar acordos de colaboração premiada considerada titularidade exclusiva da ação penal pública errado o papel me desculpa é isso aqui mesmo privativa do MP é ele que tem a legislação para oferecer negociar acordos de colaboração premiada considerado titularidade de utilização penal por uma coisa até óbvia né é peraí eu tô olhando aquela aqui não, não, não galera bota aqui bota pra ser é que eu tô fazendo a questão junto com vocês não é privativa do MP não tá é a defesa você também tem o delegado né tudo vai depender do momento é que eu tô aqui vendo não é privativa do MP isso aqui é uma pegadinha é uma pegadinha não tem como ser privativo do MP não tem como porque você pode surgir tudo isso na fase até inquisitorial pode surgir junto com o delegado então a colaboração prima a colaboração premiada ela não ser a mente é exclusiva do MP tá bom então tá errado A, B e C estão erradas com certeza o papel do poder judiciário em relação ao código de colaboração premiada não se restringe ao exame de sua regularidade legalidade e voluntariedade não isso aqui tá correto vou marcar aqui é o poder judiciário ele não se restringe a isso tá ele tem mais ações dentro da da questão da da colaboração premiada 9 assinar a alternativa correta estranha essa aqui acho que é vamos lá frustar o fraudar com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem da adjução de objeto da licitação o cara até competiu o processo só é crime previsto no ódio penal é acho que é com certeza alguma vez outras somente poder poder ser ativo do crime de tortura preso na lei 9455 910 o funcionário público os crimes de tortura internacionalmente falando realmente somente o funcionário público pratica tá mas aqui no Brasil o crime de tortura é um crime comum tá é um crime comum então isso aqui tá errado letra C os crimes de lavar de dinheiro são sempre como se deve ser a justiça federal não constitui efeito automático da condição por crime de preceito a supor a perda do caso da função pública para o servidor público e a suspensão do estado do livro de volta por prazo não superior a 3 meses não aí é uma questão que vem falando de vários crimes né aí agora chega aqui na organização criminosa considera essa organização criminosa se são de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas que era excedida pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo de direto ou de levantar de qualquer nada de prática de qualquer infrações penais não é qualquer infração penal são infrações penais com penas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional isso aqui está errado ah é correto eu já tinha visto de cara enfim a B está super errada falando só o funcionário público para atipa crime de tortura enfim agora vamos para a última aqui de acordo com o artigo 10 da lei de 1850 organização criminosa a em tarefas de investigação apresentada pela polícia ou requerida pela MP após manifestação técnico delegado de polícia considerado no curso D será preciso circunstanciada uma atividade sigilosa que estabelecerá seus limites estou lendo aqui as opções eu acho que está mais para a letra D organização a infiltração de agente em tarefa de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após mais manifestação técnico delegado de polícia e quando se fizeram no curso D inquérito policial lembra que a gente estava falando lá no artigo quando a gente estava lendo no meu artigo que a infiltração de agentes ocorre na fase inquisitorial na fase de inquérito de investigação e não na frase processual penal então acredito que a D esteja muito correta não tem como estar errada aí vem será precedida de circunstanciada motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites é muito sigiloso acertamos bom das 10 questões eu consegui acertar as 10 essa aqui eu tive muita dúvida é uma prova de agentes de investigação eu fiquei na dúvida aqui na letra C eu fiquei meio confuso mas depois eu me corrigi isso é normal tá enfim mas é uma pergunta boa tá e é isso pessoal espero de alguma forma ter ajudado vocês aqui nessa questão da da organização criminosa se gostarem do vídeo deixa o like segue o canal ficarei grato tá bom só gratidão bons estudos a todos é isso é isso é isso que eu